A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora somos um do outro Nosso amor foi crescendo aos poucos Provado na dor Como um ouro Provado no fogo Pra poder se tornar com o tempo Um belo tesouro Tão raro no mundo Sacramento selado por Deus Você e eu Você e eu Você e eu Você e eu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL